e aí eu consegui eita que é ruim será mas aí eu vou vomitar ver esse café eu acho estranho essas estradas da elas parecem rio parece rio eu acho que as estradas da era industrial elas parecem rio ó eu acho é assim e acho que sim não é médico médico e eu nunca usei muito eu tentei usar no meu enser da city lá mas e vocês não estão fazendo né que eu não fui nenhum jogo até o final até agora que não se desejo é o losco pois é é muita coisa continua novidade e aí oi 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 não é amigo né depois os caras começa a estacionar os bagulho aqui do lado quer dizer nada quando declara a guerra não é expulso da território não não nossa consegui tirar todas as notificações, que delícia. Ah, que delícia. Que delícia, cara. Super general. Arcanthus Play. Tamo aí, né? Aê, é nóis. Opa, opa. Acho que o mundo não veio essa aliança com bons olhos, não. Ah, sim, mano. O Arcanthus tá mais preocupado é com o Montezuma que corre o trapéu, né? Tem só 22 cavalos aqui. Esse continente aqui tá virando Europa. Nós temos o Eixo, obviamente, o Arcanthus e o Void. Não, não, não. Aqui os aniados. Nós lutamos pela liberdade. Eu e o Aka. E aí tem os Estados Unidos do outro lado do mar. E aí tem os Estados Unidos do outro lado, saca, assim. Aí mora nesse dia entrar na guerra. Só importa que a orientação, né, do mapa. Quando a coisa estiver quase fodida, aí eu entro no meio e resolvo. E depois eu reconstruo vocês. E resolve tomando todas as cidades. Não mexe não, aqui é União Sob S. Você viu o tamanho dessa porra? É. Eu tô vendo o tamanho da... É, você mesmo. Da City, ó. Tem quantas cidades, o total? Nossa, tem muita, velho. Dá sim. Ó, ele tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze cidades. E aí, vamos declarar a guerra no próximo turno ou não? Calma, velho. Eu tô com menos sete aqui. Opa, opa. Quem vai sorrir? É. Eu tenho que ficar um tempinho aqui parado aqui, de boa. A guerra não pode esperar. Começa a brotar a bárbara aqui. A guerra nunca muda. Hum. Tô achando que vai ser o Void, hein. Chegou dominando os bagulho todos ali, como se fosse a Polônia. E a Tchikováquia. Coitado da Polônia, mano. Foi atacado lá com o Blitzkrieg, tanque, quando tinha cavalinho pra defender, mano. Pois é, não. Os caras não gastaram os pontos militares ali na pesquisa e deu nisso, mano. A não ser que seja a Polônia do Rizão. O Polônia do Rizão. Ah, e ao contrário. O Rizão conseguiu fazer alguma série de ROE que ele defendia com sucesso? Sendo a Polônia? Não vi, não. O Bobiel deve ter atacado, eu acho. Não é muito difícil de... É. A gente tinha muito pouco tempo, né? É, pouco tempo. Cara, eu queria ter esse joguinho. Queria, mas a Paradox não ajuda. Tá louco, mano. Isso é modboso. Mas você falou... Você falou sobre o ROE ou você falou sobre os outros jogos antigos? Sobre o ROE? Hum. Estranho. Estranho mesmo, cara. É, o Paradox é aquele negócio que você manda e... Ó, tem que mandar um negócio, tipo, cinco minutos depois. Toma aqui, aqui. Tem outra pro seu amigo, ou pra sua avó, ou pro seu cachorro. E tem o embarque aqui, tudo certinho, tudo bem. Aí tá as pessoas que tão assistindo pra gente. Ah, posso? Como é que a gente vai ganhar também as piz? É... Muito simples. Tem que mandar pro... Tem que mandar pro cara, pro sujeito bom. Da onde é o sujeito bom? Nada. Isso é Paradox. Engraçado. Caralho, mano. Que isso? Não tá dando pra colocar a construção pra fazer, ué? Eita. Agora foi. Ah, Merlegg. Tem que dar uma legada. Dá uma lagada legal. Foi metal, metal, metal. O que que eu fiz? Lagou. Ô, louco. Não sei de nada. Porra, metal, deixa ele entrar no seu império, caralho. Rolou. Deixa ele entrar em você, metal. Ah, deu. Hum, isso é barrom. Isso é muito barrom. Hum, mais ou menos. Ó, não há tempo para esperar. Falou. A hora chegou. Que arraiva. Aquele abraço. Aquele momento, aquele momento que você fica assim, tipo, a notificação chega e aí você lê. Germânia acabou de declarar guerra e você pensa, comigo, comigo? Não, com todos os acertos. Comigo, nossa, você teria que atravessar o continente. Eu já recebi um surprise buttfuck desse jeito. Surprise buttfuck. Surpreise buttfuck. E o multibambiro ganhou? Não, do... Precisadas maníacas aí. Multibambiro é vida, cara. Você não viu. Ah! É meu. Quatro. Metal roubando mil XP aqui. Ah, pode matar. Matar, matar, mata, 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 mata ovo, essa, mata, mata, mata ovo Matou em Salvador Onde que desliga, pelo amor de Deus O louco Tirou, hein, na alta Já era, vou Tira, tira, tirou Gente, alguém, sério, alguém vai no, vai naquele change.org, sabe, aqueles negócios É, amado, isso aí Faz uma petição pública lá pro Void parar The Void never ends Chegou a hora da Alemanha tomar o que Que é dela pro direito Opa, Hitler falava a mesma coisa Os recursos luxo Os tabaco, muito louco Mandou a porra do tabaco, o que ele tá querendo fazer Falar em Hitler Mais ou menos nada a ver Eu descobri um canal essa semana Que chama World Ah, não sei, não lembro o nome exatamente Mas os caras tão fazendo vídeos semanais Sobre a Primeira Guerra Mundial Como ela aconteceu há 100 anos atrás Tipo, na semana do dia Hoje é que dia, sei lá Dia... Como se fosse notícia 15 de novembro É, 15 de novembro de 1916 O que que aconteceu durante a semana, entendeu Aí, é Aí, vem, quem que avançou aonde Quais frentes que estavam paradas Aí eles fazem É da hora, mano E é tipo assim Muito, muito da hora Aí eles fazem Tem um canal em inglês Um canal em alemão E parece que tinha um canal em polonês Só que É Não tem mais vídeo lá nesse canal O de alemão tem E o de inglês tem também Aí é bem da hora E aí eles cresceram pra caramba E agora eles fazem uns vídeos esses também Fazem uns negócios tipo Ah, umas curiosidades Uns negócios de pergunta e resposta com os inscritos O pessoal que manda Bem da hora Aí eu não sei se Sei lá Daqui a 20 anos Eles fazem com a Segunda Guerra Mundial Mas tipo É muito bem feitinho, sabe É muito É um negócio muito bem produzido Não um negócio amador, sabe É um apresentador Menino É bem da hora Não é por nada não Mas o trade com metal Toda hora aqui Trade away 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 não Away Away Void, away Ah, tem Tem nitro aí embaixo de vocês O Waka vai querer roubar, fica vendo O Waka não tá nem falando nada Tá quieto O Waka tem nitro Mas o Waka quer todo nitro pra eu poder vender pros outros Hum O Waka nitrado Ô louco Olha o Bárbaro Paulo Bárbaro Bárbaro tá na terra do Waka Bárbaro tá na terra do Waka Não mata Não mata Ô louco Tô testando aqui agora Ô louco Eu acho que alguém faz trade de feijão com o Arkans Feijão? Uai Quer mais forte? É Feijão, cara Não tá 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 Lembrem da petição, meus amigos Acabar com a anemia Ah, o cross morreu Eita É pra pausar? E daí eu caí Sim